Sua reunião do meio-dia, Sr. Luthor? Bem na hora. Que ótimo. Rápido com isso, não tem o dia todo. É, sim, Sr. Luthor. Temos feito progressos com o raio de crescimento. Os testes não apresentam mais riscos. Ora, mas que boa notícia. Impressionante. É, ele funciona em pequenas doses. Ainda existem alguns programas a resolver, viu? Veja no laboratório. Raio de crescimento. Aqui, aqui, bichinhos, aqui, bichinhos. Ah, essa não. O que o Zé Bonzinho veio fazer aqui? Prontinho, amiga. E fique fora do vento, tá bom? Fora verde, eu adoro. Valeu, Cripto. Se já salvou a lagarta, eu acho que tem um incêndio na fábrica de comida de gato. Podia. Tá bom, rajado. Vamos embora. Olá, almoço. Um raio de belezura e é uma coxinha por um mês. Acabei de aumentar o meu almoço. É um banquete, é uma coxinha por um mês. É uma coxinha por um mês. Socorro, socorro, Cripto! Você ouviu alguma coisa? Ouvi, meu estômago. Quando vamos chegar ao mercado de peixes? Cai fora! Parece que eu vou levar uma quentinha pra casa. É uma coxinha por um mês. É uma coxinha por um mês. É uma coxinha por um mês. Desde quando revirar lixo tem a ver com a nossa patrulha? Criminosos sempre jogam provas em latas de lixo. Uma vítima!